Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do serviço sinalizado Tá aqui um vaso a corpo Detalhe do acabamento Tá aqui o outro Tá aqui a porta de quatro funhas Puxador até oitenta centímetros de altura Nessa porta aqui o trilho tá cortado O cliente pediu pra que ficasse assim Sem fogo É isso aí pessoal, mais informação no telefone 975184277 Falar com o Thiago Valeu galera Tchau 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 Tchau